Vamos dar início com um conceito de holding. O termo vem do verbo inglês to hold, que significa possuir, manter ou reter. A holding surgiu no ordenamento brasileiro com a lei das sociedades anônimas em seu artigo 2º, parágrafo 3º, ao estabelecer que a companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Ainda que não previsto em estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. A holding é uma empresa de participação societária que integra o quadro societário de outras empresas, geralmente denominadas subsidiárias. Sendo uma gestora de participações, seja por meio de ações, no caso da sociedade anônima, seja por meio de cotas, no caso de limitadas. Ou seja, a holding não produz geralmente bens e serviços, pois seu papel real é centralizar determinadas posições em participações de outros projetos e investimentos. Os sócios dessa empresa são pessoas físicas ou jurídicas que integralizam o capital social com bens e direitos. Em retorno, recebem rendimentos na forma de lucros ou dividendos que, no caso de pessoa física, são recebidos com isenção no imposto de renda. A participação da holding em outras empresas poderá lhe conferir o controle sobre elas, de forma que terá uma voz mais ativa nos destinos dessas empresas. Além disso, a holding será usada muitas vezes como forma de criar uma blindagem patrimonial para os investidores.